O melhor uísque do mundo em 2023, o Glenture Triple Wood Esse uísque é sensacional, mas ele foi muito difícil de conseguir Eu consegui comprar em Boston, ele foi um uísque assim que esgotou Mas alguns aí incomodados acabaram dizendo Não, mas peraí, não é o melhor não, porque tem o Glenture, 15 anos, 18 anos Opa! Desde quando o envelhecimento é sinônimo de qualidade? Vou dar um exemplo, tá aqui, Royal Salute, 21 anos Royal Salute é um excelente uísque, mas 21 anos aqui, diz tanta coisa assim, será? Vamos lá, Macallan State Reserve, 1824, sem idade definida Um uísque, 4 vezes mais caro que um Royal Salute De uma qualidade infinitamente melhor Olha essa cor, é do barril